Bom dia! Bom dia! Jornal da Rádio! Jornal da Rádio! Jornal da Rádio! Jornal da Sánchez! Ríggy Rópez! Alma! Jornal da Rádio! Rádio! Beleza. Boca, boa, boa. Ai, boa, boa. Se, no! Peguei, peguei, peguei. Da cama, da cama. E aí Vá, 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 vá Vídeo, vídeo 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 É muito bom, você tá com uma vez. É que tem paciência, a Thais não vai trocar.